Olá, interrompemos mais uma vez a nossa programação para acompanhar ao vivo o momento em que os participantes da 11ª Conferência da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, se preparam para a foto oficial do evento. Vamos acompanhar. Temos ali os representantes dos nove países integrantes da CPLP, mais o chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores José Serra. Eles se perfilam para a foto oficial da conferência. Conferência, que é a 11ª Conferência dos Países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Ela é realizada este ano em Brasília, no Palácio do Itamaraty. A Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, foi criada em 17 de julho de 1996, portanto há 20 anos. A CPLP reúne a cada dois anos para tratar de temas de interesse dos países que fazem parte dessa comunidade. Na conferência deste ano, realizada aqui no Brasil, um dos temas a ser tratado é o Acordo Ortográfico. Além do Brasil, fazem parte da CPLP Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Cada um desses países representam uma contribuição, ou trazem uma contribuição importante para a comunidade. Você vê aí então os representantes dos países, chefes de Estado da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, perfilados para a foto oficial do evento. Ao centro, o presidente brasileiro e anfitrião, o presidente Michel Temer. Ao lado direito dele, esquerdo da nossa tela, o chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores, José Serra. Portanto, já tirada a foto oficial do evento, os integrantes da CPLP, os representantes dos países que fazem parte da CPLP, agora se dirigem para uma sala onde deve ter início a conferência, a 11ª Conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. O presidente Michel Temer recebe hoje em Brasília os representantes dos países de língua portuguesa, CPLP, como vimos aí. Eles vão participar da conferência da CPLP Comunidade, criada há 20 anos, para reforçar os laços entre esses países, além de divulgar a língua portuguesa. Vamos conversar então com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Zé Luiz, boa tarde. Como acabamos de assistir na programação da TV NBR, ocorreu a foto oficial, que também é chamada de foto de família, o que é tradicional em eventos internacionais como este, reunindo os chefes de Estado e de governo que vieram ao Brasil para esta 11ª reunião da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Na sequência da agenda, no Ministério das Relações Exteriores, estão previstos dois compromissos, a sessão solene e a primeira sessão de trabalho do encontro. À noite, o presidente Michel Temer também oferece, no Palácio da Alvorada, um jantar, uma recepção a esses chefes de Estado e de governo que vieram ao Brasil para a 11ª reunião de cúpula da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. E antes da abertura oficial da reunião, o que vai ocorrer daqui a pouco no Ministério das Relações Exteriores, o presidente Michel Temer recebeu pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, líderes que vieram ao Brasil para o encontro. O presidente Michel Temer recebeu, na rampa do Palácio do Planalto, o secretário-geral eleito da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, que assume o cargo em janeiro de 2017. O português ressaltou que o Brasil é um país democrático e exemplo para o mundo, na defesa dos direitos humanos, e disse que o país pode desempenhar o papel de demonstrar a importância do diálogo para a solução dos problemas globais. Guterres disse também que Brasil, ao lado da Argentina, tem as leis mais avançadas de proteção a refugiados no mundo. Michel Temer também recebeu o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, e apresentou a ele as medidas de ajuste fiscal, como o teto para os gastos públicos e a reforma na Previdência. Temer também falou sobre as concessões do programa de parcerias de investimentos do governo federal. O presidente português disse a Michel Temer que o Brasil é uma potência mundial, destacou o empenho na realização da Conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e ressaltou que a reforma na Previdência em Portugal foi crucial para o país. No encontro com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, os dois líderes assinaram um acordo para ampliar os voos entre os dois países. As companhias aéreas vão poder sobrevoar os territórios e fazer escalas para embarque ou desembarque de passageiros e de cargas. Os presidentes também discutiram a cooperação em segurança pública. Na audiência com o vice-presidente de Angola, Manuel Domingos e Michel Temer falaram sobre a importância de estreitar as relações entre os dois países e que a comunidade de países de língua portuguesa é um bom espaço para isso. O vice-presidente angolano agradeceu o terreno cedido em Brasília para a construção da nova sede da Embaixada do País. O último encontro bilateral de Michel Temer antes do início da conferência foi com o presidente do Timor-Leste, Taur Matanhuac. Os dois discutiram cooperação técnica em áreas como defesa e educação. Temer cumprimentou a nação pelo trabalho na presidência da CPLP nos últimos dois anos e disse que o Brasil quer manter uma relação de muita proximidade com o país. E eu converso agora com a repórter Carolina Becker, que está no Palácio do Itamaraty e traz outras informações para a gente sobre a conferência da comunidade dos países de língua portuguesa. Boa tarde, Carolina. Olá, Zé Luiz, boa tarde. Pela manhã, os ministros das Relações Exteriores dos países que fazem parte da CPLP se reuniram aqui no Itamaraty. Nessa reunião, a presidência do grupo foi passada do Timor-Leste para o Brasil. Agora, à tarde, a partir das 16 horas, está começando a sessão solene de abertura da conferência. Às 17 horas, começa a sessão de trabalho. A comunidade dos países de língua portuguesa foi criada há 20 anos e fazem parte mais de 230 milhões de pessoas de nove países de quatro continentes. Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Carolina. Podemos voltar a qualquer momento com você por aí. Obrigado. E você não pode perder. Começa hoje a transmissão da nova voz do Brasil. Os primeiros 25 minutos dedicados ao Poder Executivo vêm com mudanças para aproximar cada vez mais o cidadão. Segunda-feira, dia 31, você, cidadão, vai ouvir aí na sua cidade uma nova voz do Brasil. Mais dinâmica, com mais serviços, orientações sobre seus direitos e respostas às suas dúvidas. Vamos falar sobre as ações do governo federal mostrando o passo a passo de como conquistar seus direitos. Tudo numa nova linguagem, com mais interação e novos quadros, com serviços e oportunidades. Você, ouvinte de todo o país, vai poder participar da voz do Brasil ligando antes para a nossa equipe e contando o seu problema. Não esqueça, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 19 horas. E você pode participar da voz do Brasil enviando perguntas e sugestões por mensagens pelo telefone 998627345 e o DDD é o 61. Participe! E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do governo federal.